Olá, gente! Bom dia! Então, eu vim aqui com o resultado, né, que eu falei que é tentar aperfeiçoar aquele sabão, né, que foi a pedido. Eu tenho até que procurar no notebook, porque eu anotei no caderno, mas não anotei o nome. A pessoa queria que eu fizesse algo e clareasse a roupa, porém que não tivesse muita soda. Eu coloquei, já sabe o ingrediente, e o primeiro sabão eu acrescentei sabão em pó. Então, eu queria mostrar a vocês após mais de 12 horas, quase 24 horas, 20 horas que tem, tá? Eu queria mostrar pra vocês no que ele se transformou, tá? Porque essa pessoa me pediu, olha só, ele ficou igual a uma pasta. Tá vendo aqui? Se eu deixar na colher, se eu tirar um pedaço assim, ó, e deixar aqui, ele endurece, porque eu fiz isso e ele endureceu na colher. Então, a gente tem o vênish líquido, a gente tem o vênish em pó e tem o vênish em barro. Eu deixei aqui um pano de trato sujo, eu até coloquei um outro, vocês lembram que eu coloquei na outra receita? Nessa bacia aqui, que eu transportei, tá? Um pano de trato, pra cá, pra essa bacia maior. Lembra que eu falei que ele tava com mancha de café? Eu deixei ele paradinho assim e saiu. Então, eu vou mostrar a vocês. Eu fiz até com um branco, com outro que vocês vão ver daqui a pouco. Então, gente, isso aqui vocês não precisam jogar fora, tá? Vocês podem umedecer o pano, eu vou umedecer aqui. E vocês podem colocar, ou assim como eu vou fazer agora, essa colher aqui é especificamente pra isso, ó, tá vendo? Colocar sobre a mancha, pode botar a mão tranquilamente e deixar, ou vocês podem colocar na máquina, assim como eu vou falar aqui, né? Muitas falam, ah, você pode ralar e botar junto sabão em pó. Então, você pode pegar assim, ó, uma quantidade e colocar, como eu vou fazer agora, tá? Vocês estão vendo aqui a bacia? Ó, se não estão vendo, vamos ver agora. Tá? Vocês vão colocar uma quantidade e vão bater, vão fazer espuma, vocês vão ver que ele faz espuma, ó, muito espuma. Vou colocar dentro da máquina, tá? Ó, eu vou acrescentar esse de novo, pano de prato, como eu falei pra vocês, tá? Aqui é a mancha de café, tá? Então, vocês vão ver que conforme a gente vai esfregando, ó, a espuma vai crescendo, ó. Então, esse sabão não está perdido, só não ficou do jeito que a gente queria. Então, aquelas pessoas que me pediram, ó, eu não posso fazer muito esforço, mas... Deixa eu ir arrumar uma roupinha, dá, né? Então, a gente deixa de molho, dá uma esfregadinha, aqui, igual eu fiz com o outro ontem, que já tá aqui, ó, que a mancha já saiu, ó, a mancha já saiu, ó, muita espuma nele, não sei se vocês estão vendo, mas vão ver já já. Agora vocês vão ver. Vou botar a câmera mais alta, pra que vocês possam ver, tá? Tá aqui, ó, bastante espuma, tá? Tinha uma mancha enorme de café, então quem quiser clarear pano, esse sabão é bom pra isso, tá? Tá? Não tem muita soda, só que não se transformou no sabão, no aperfeiçoamento, ele não se transformou no sabão em barra. Então, o que que eu fiz, ó? Se eu for... Isso aqui é pra quem quiser vender ou quem não quiser vender, não dá pra lavar a louça, tá? Então eu botei assim, pra que eu possa lavar minha roupa. Toda vez que eu for lavar minha roupa, se for branca, ou eu quiser tirar um pouquinho mais de sujeira, eu vou acrescentar na máquina, assim como o vênish, em pó, vênish, é... Não que eu queira comparar, isso aqui é vênish, tá, gente? Mas isso aqui é um clareador, tá? Não posso, porque o vênish tem muita química, tem muita coisa, e o que a gente faz é artesanal, tá bom? Então aqui, ó, você enche. Toda vez que você for lavar roupa, você coloca uma, duas, pode pegar com a mão, porque não tem problema nenhum, ó. Só em tocar a mão aqui, ó, a espuma já está presente, tá? Então a gente tem aqui um clareador que você fez em pasta, não é pra lavar a louça, tá, gente? Porque a gente colocou sabão em pó aqui, botou água sanitária, tá? Ele, no aperfeiçoamento, ele não ficou duro, não. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou reservar ele assim. E toda vez que eu quiser usar, eu vou e pego esse potinho aqui e vou colocar na minha máquina. Assim como os outros que a gente faz. Porque se eu fosse colocar vinagre, ia juntar aquela água, ia fazer a separação, ia tirar o melhor. Bom, aqui não separou nada, graças a Deus, ficou tudo aqui, né? Tá tudo aqui, as proteínas, né, ó, fungicida, bactericida, é sal, é sabão em pó. E assim também foi com o sabão que eu acrescentei só o sal. Aqui, ó, a mesma coisa. Esse aqui ficou meio azulado por causa do sabão em pó. E esse aqui ficou esbranquiçado, como tava o primeiro. É a mesma coisa. Você vai colocar dentro do pote e você vai colocar dentro da máquina pra bater. Eu acabei de bater roupa agora, gente. Minha roupa tá ali. Usei o meu amaciante, graças a Deus, tô vendendo o amaciante. Acabei de vender agora. E tá bom o cheiro, aquele que eu fiz com camomila. Então, eu lavei a minha roupa com isso aqui. Lavei, tá? Botei meu sabão líquido que eu havia feito. E acrescentei isso aqui pra clarear um pouquinho, porque eu tinha umas roupinhas brancas. Tá? Então, eu tô mostrando a vocês o resultado. Sem mentiras. Sem esconder nada, tá? Nós tentamos aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento não veio. Então, você que me pediu um sabão com um pouco menos de soda, tá aí. O fato da gente colocar a soda em escamas ou soda líquida, principalmente soda em escamas que eu uso, não significa que vai ficar algo perigoso. Porque esse sabão que você usa caseiro, ele também é cheio de químicas e cheio de... Mas tudo tem a sua medida. Por exemplo, pra um litro de óleo, você pode botar de 126 gramas a 137 gramas em escamas. É bem pouquinho. E ainda tem a água. Então, essa é a medida correta pra que não te faça mal. Por isso que a gente manda deixar descansando o sabão. Entendeu? Então, aqui, eu tô explicando a você que a gente até pode fazer o sabão com menos soda, não levando soda, porque você tem alergia. Mas ele vai ficar meio borrachudo como ficou no começo. E se a gente tentar aperfeiçoar ele e enrijecer, aqui, ó. Aí ele vai virar uma pasta. Não deixou de ser sabão, porque você tá vendo aqui a quantidade de espuma que tá aqui, ó. Eu deixei o pano de prato clareando aqui, né? Vocês sabem que a minha água aqui é de poço, né? Tá tão lembrado. Então, pra mim, é um pouquinho difícil clarear as coisas. Mas esse aqui tá até mais claro um pouco. Então, a mancha que tinha de café, eu botei aqui de molho pra vocês verem, tá? Do outro, retirou de um dia pro outro. Esse aqui eu coloquei agora, de molho, tá? Pra vocês verem ali, ó. Botei de molho agora. Então, esse aqui é o resultado. Do aperfeiçoamento de um sabão, que eu fiz dois. Um acrescentei sabão em pó e o outro acrescentei sal. Nenhum deles tá perdido, gente. Nenhum deles tá perdido. A menos que vocês não queiram. Opinião própria de cada um, né? Cada um tem sua opinião. Ai, eu não vou botar essa minha roupa, não vou botar minha máquina. Mas se a gente tem o trabalho de moer, de ralar o sabão pra botar na máquina, aqui não precisa nem ter trabalho. É só você pegar, virou como se fosse, não tô dizendo que é vênis, né, gente? Algo parecido. Um clareador. Você compra um clareador no mercado, em pasta, você compra em líquido, você compra em pó, você compra em barra, né? E o nó ficou assim. Em pasta. Tá bom? Então, eu vou botar no canal pra que vocês vejam, tá bom? E uma sequência de pedidos que me fizeram, eu vou tentar reproduzir. Eu vou tentar reproduzir, tá? Se vocês não estiverem gostando, vocês falem. Se vocês gostaram, vocês falem também. Tá? Não tem problema nenhum, não. Mas aqui eu tô atendendo a pedidos, tá? Como no começo da receita eu falei da Adriana Lustosa, né? Que me deu a dica. E quem me der a dica, eu sempre vou estar assim, falando o nomezinho e agradecendo, tá? Muito obrigada, Adriana. Me deu menos trabalho de ficar esperando o tempão, tentando dissolver o sabão, tá bom? Dessa vez eu fiz com sabão, não fiz com sabonete não, Adriana. Muito obrigada pela sua resposta também. Você me respondeu prontamente. E, então, gente, terminou aqui, tá? O conserto dos dois sabões. Eu vou ver o tempo que vai ficar o vídeo pra ver se vai ser necessário colocar em dois vídeos. Se não for, a gente coloca num só, tá? Então, boa terça-feira pra vocês, tá bom? Tenha um ótimo dia, não sei o horário que vocês vão ver, dia, mas eu tô gravando pela manhã, tá? Um beijo bem grande. Deus continue abençoando a família de vocês. E obrigado por toda a atenção que vocês têm dado aos vídeos. E podem mandar perguntas que eu vou responder pra vocês agora sim, fazendo. Tá? Eu achei melhor fazer. Porque aí vocês vão ter a resposta mais objetiva, mais concreta, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Gente, olha só. Eu acrescentei mais água, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá o sabão. Tá vendo, ó? A gente pode dissolver, pode colocar. E queria mostrar pra vocês o ponto de prato que eu coloquei. Ó. Tem poucos instantes. E ele já tá começando já a soltar, ó. Já não tem quase nada da marca do... Ó, limpou. Então eu acrescentei mais panos de prato. E coloquei, ó. A mistura, como eu falei pra vocês. Tá? Aí vou indo na casa de vocês. Vocês façam o teste. Ó. Ó, como eu disse, deu muita espuma. Tá? Aqui eu já tô na minha área de serviço. Tá? E eu espero que dê resultado pra vocês. Tá bom? Eu quis mostrar porque... É bom, né? Resultado das coisas que deram certo. Pra mim deu certo, gente. Espero que pra vocês também... Tá? Dê certo. Aquele que gostar, faça. Aquele que não gostar, tem o direito de não fazer. É só assistir. Tá bom, gente? Um beijo bem grande. E até lá. Tchau. Tchau.